Música Essa é a primeira visita oficial da Embaixada da Suíça no Brasil em Goiás. Na sede do Poder Legislativo, o embaixador foi recepcionado pelo presidente da casa, deputado Hélio de Souza do PSDB, por quase uma hora de intensa conversa sobre o atual cenário político e econômico do Brasil, as potencialidades do nosso Estado foram colocadas como prioridade no encontro. Em relação às futuras parcerias, o embaixador André Regli foi claro. Goiás é um Estado importante, que tem uma logística muito boa, já tem presente algumas empresas suíças, como a Roche e a Sica, por exemplo, e tem espaço para marcar. Para o presidente da Assembleia Legislativa, essa parceria entre a Suíça e o Estado de Goiás tem tudo para dar certo, já que Goiás, nos últimos anos, tem apresentado um crescimento considerável em relação ao PIB e a geração de empregos. Atualmente, ocupa o segundo lugar do ranking no país. Dessa maneira, o cenário goiano se apresenta atrativo para investimentos. Nada melhor do que quem está aqui representando um país tão importante como a Suíça, que é o seu embaixador, para fazer uma leitura de que ele poderá convidar, em nome do povo brasileiro, empresa para vir cá e se instalar. É lógico que para isso, esse momento importante que o Brasil está vivendo, de colocar limpo todos os seus problemas e iniciar uma nova, um novo futuro, com certeza vai se vir de inspiração para que possamos buscar essa vinda de empresas europeias, em qualquer parte do mundo, mas no caso especial aqui hoje, da Suíça, para investir no Brasil e, com certeza, enxergar o Estado de Goiás, que tem todas as viabilidades que são necessárias em termos de infraestrutura e, principalmente, em termos de incentivos que o Estado faz para atrair essas empresas. Questionado sobre o que mais o encantou em nosso país, o embaixador foi categórico, o que já era para se esperar. O povo brasileiro, o calor humano, eu acho que é um calor humano que não existe no mundo todo, como aqui no Brasil, eu já vivi na África, na América Latina, na Europa, o calor humano como o povo brasileiro tem não existe. Eu acho que isso também atrai os investidores e, finalmente, o objetivo nosso foi de colocar no radar Goiás para os investidores suíços e também para as empresas brasileiras que querem investir na Europa, que querem, talvez, internacionalizar-se, que já têm um know-how e que gostariam de descobrir outros mercados e, por isso, a Suíça é uma plataforma maravilhosa para entrar no mercado europeu.